Esse Igor dá trabalho. Olha o Igor. É ligeiro esse Igor, rapaz. O Igor, né, que é um jogador rápido também. O Igor, autor do segundo gol, o gol da vitória. O Igor jogador mais agudo. Jogador que trabalha muito bem com a perna esquerda, tem muita habilidade, né. Fez o gol. Everson. Agora eu tô cantinando pra quem vem. Bola pra ele. Na direita. Tocou na entrada da área. Chega, briga Igor. Sobrou a chance, bola, batida pro gol. E gol. E gol. Número 21. Pra colocar o tocante nobre. Na equipe do Bela Vista foi o seguinte, Zulias. O Edno fez duas modificações. O tocante nobre é gol. Gol. E gol. E gol. É o nome do iluminado, Igor. Que prazer. E olha o time do ITZ. Oportunidade de gol. Vai sair. Olha o gol. Gol. Igor Silva. Falta o time do Tocantinópolis. Lá vem de novo. É o Igor. Atrapalha o Igor aqui pelo meio. Tenta passar. Espera o Cássio passar ainda. Carrega o Igor. Vai carregando. Um, dois, três. Vai carregando o Igor. Atenção, Igor. De novo. Pode meter o cano dela. Bateu. É, bateu. Tem jogo no sábado, né. Pelo campeonato estadual. Aí a bola na entrada da área. Belo chapéu. Ficou viva. Tira de lá o Igor. Boa bola lançada lá dentro. A bola. Chega o Sanderson. Tira de lá. Bola passou ali no meio. Ninguém pra tocar o pezinho nela. Olha o Jean Carlos. Vacilando. Perdeu. Pro Igor. Bola no meio com o Anderson. Limpou. Pra esquerda. Três jogadores. Pra cá. Verteu bem com o Robinho. Robinho aciona. Aqui o Igor na esquerda. Vai pro meio. Limpou. Tocou. Recebeu de volta do Romulo Carioca. Entrou na grande área. Lá na linha de fundo. Cruzou pro meio. Vinícius. Chegou com tudo. Olha o Tecão. Olha o Everson Bilal. Pode bater daí. Ele bate bem. A batida. Explodiu na zaga. Vai sobrando com o Igor. Aqui no meio. Viu bem o Romulo. Abate. Tá na trave. Voltou. Pedindo pro time segurar a bola no ataque. Descendo aqui o Tocantinópolis. Batou no peito bem. O Igor colocou na grama. Vai bater. Vai cruzar. Inverteu a bola. Inverteu a jogada. Tentando aqui com o Romulo Carioca. Tentou. Inverteu no Igor. Aqui na esquerda. Limpou pra direita. Batida. Vim. Batedor de perna direita. 44. Vem cobrança. Batida. Bola sobe. Foi bem exposto. Mas desce o Tocantinópolis. Aqui no comando de ataque. Segurou. A bola tocou no Igor. Aqui na esquerda. Vem bola pro meio. Mirandão. Matheus tira na primeira. Everson. Bocou bola pro Anderson. Dentro na entrada da área. Caiu lá dentro o jogador da equipe do Tocantinópolis. Faz o giro. Leva a bola. Carrega lá o Renatinho. Boa bola na área. Chegou o Igor. Olha o Igor. Parou. Bateu o T. Bola pra área. Esquentei o cobrado na marca do pênalti. Olha o toque de cabeça. Sobrou do lado direito com o Pelezinho. O Pelezinho vai pra cima da marcação. Passou na direita. Olha a bola. Batida. Igor Silva entrou cheio de vontade. O Igor Silva. Duas que ele pega. Duas que ele chuta pro gol. Duas que ele dá trabalho ali pra defesa. Do Mantiqueira e o Mauro. Mas enfim. Acho que dá pra ter um pouco mais de poste de bola e tentar fazer mais gols em cima do Ecos. Luiz Henrique fazendo o toque pro Igor. Leva no fundo. Não pode deixar sair. Não deixou. A bola sobrou. Vem o cruzamento e o gol. Numa ótima jogada pelo lado esquerdo do campo. Agora no segundo tempo. Boa bola pro Everson. Aí executou mal o cruzamento. Deu certo ainda. A bola tá viva. Tá na área. Vem a batida pro gol. Tocantinópolis. Pedro Igor. Lançando o curtinho no Gabriel Caju. Boa bola. Lá na esquerda. Vem cruzamento. Defendeu o Luiz. E o Lucas tá aqui pedindo bola. Olha o Tocantinópolis. Olha o Tocantinópolis. Já passou o bandeirinho. Vai meter o cruzamento. Meteu o cruzamento. Vamos atrás. Igor. Aí a bola que foi batida. Tentativa é aqui pelo lado esquerdo. Vai tentar arrancar aqui o Tocantinópolis. Igor. Imprime velocidade. Acabou de entrar no jogo. Faz o cruzamento. A bola passa. Esse é o Caio Felipe. Vai tentando sair aqui da defesa a equipe do Verdão. Igor. Caiu. Levantou. Tá marcada a foto em cima. É um jogador que é um bom articulador. E quem sabe no passo dele pode sair o gol de empate. Elefran 18 então no lugar do Lucão. Olha a bola na área. Toque. Trabalhando nela ali o Romário. Tocando no Caio Felipe. Ele tenta acionar na frente ali o Igor. Recebeu de volta. A equipe do Tocantinópolis joga aqui pro jogador que é Igor. É o homem do gol. Parada. Bom cruzamento pra dentro da área. Subiu de cabeça. De qualquer jeito o time do Moá. Um ataque promissor. Colocou na frente com liberdade. Fez um toque com... Fabrício bota a bola de novo em disputa lá na frente. Vem jogada em velocidade do Moá. Tentativa de arrancada pelo lado direito. Cruzamento pra trás. Cortou a defesa. Tentativa de arrancada pelo Moá. Tentativa de arrancada pelo Moá. Tá de zagueiro. Everson dominou a entrada da área. Caio Felipe tocou a bola para o Igor. Opa! O Alisson fez lá o corta-luz. Ela sobrou. Lá do esquerdo vem a batida em cima do marcador. Tentativa de arrancada pelo Moá. Estou Adriano com o l Jestem Cketoc. Tentativa de arrancada pelo Moá. Álcool. Uma agora. Tentativa de arrancada pelo Moá. Teto de arrancada pelo Moá. Uro. O Excel 1990.